Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de uma produção muito promissora que já tava sendo cogitada pra ser produzida lá em 2019, tá? Conhecido como Ons Lost Games, esse estúdio recém-formado tem um currículo respeitado na indústria e tem como objetivo trazer um jogo imersivo onde a sua liberdade de exploração e escolhas são partes cruciais dessa jornada. Vamos lá que hoje a gente vai ficar por dentro de tudo até agora sobre Wayward Helms, tá? Uma produção pra gente ficar de olho. Mas antes de tudo, bora lá estralar o tapão no like, né? Que ajuda demais o reconhecimento do canal, tá? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que eu posto aqui. Vem comigo, porque o vídeo só começou. Conhecidos pela forma lendária de abordar RPGs de mundo aberto, Ted Peterson e Julian Le Fay são desenvolvedores veteranos no mercado dos jogos, tá galera? Caso vocês não conhecem, eles são responsáveis por criações como The Elder Scrolls Arena e Daggerfall. Recentemente essa dupla aqui revelou seu novo estúdio de criações, chamado Ons Lost Games. E nisso eles revelaram também que tá trabalhando em um RPG de larga escala com um mapa brutalmente enorme, onde eu vou detalhar mais sobre isso no vídeo. Considerado um jogo altamente ambicioso, onde a equipe disse que se trata de um RPG de fantasia e mundo aberto, onde suas escolhas têm consequências realmente profundas, em uma escala que nunca se viu antes. Semelhante a Skyrim, a desenvolvedora disse que o projeto é algo realmente grande quando o assunto é mundo aberto e RPG. Só pra você ter uma ideia, eles disseram que o mapa desse jogo vai ser tão grande, né? Que vai ser muito maior do que a grande maioria de outros jogos que você possa imaginar. Além disso, foi falado que o mapa vai ser repleto de NPCs, né? Como florestas profundas, escuras e perigosas, e também montanhas gigantescas, pântanos extensos e vastos oceanos, além de diversos outros biomas pro jogador explorar. Eu fiquei meio cético com o tamanho do mapa no início, tá? Mas depois que eu fui ver, isso aqui vai ter mais de 100 ilhas, é sério galera, 100 ilhas. Imagina o tamanho que não vai ser esse mapa. Essas ilhas de forma coletiva são conhecidas como o Arquipelo, que abriga não só humanos, mas também elfos, orcs, anões e outras raças incomuns de vida. A intenção é que o jogador lute pra sobreviver e vai subindo sua hierarquia, né? Até alcançar o seu esperado poder, fama e fortuna entre as facções em conflito. Aqui o jogador vai entrar em combate contra monstros, mercenários, espíritos e demônios que decidiram cruzar o seu caminho. Existe também um reino localizado no extremo norte do mapa, que vai ser conhecido como Seed. Essa terra é repleta de névoas frias e costas rochosas. Seed tá envolvida em uma luta dinâmica pelo poder com seus aliados do sul, enquanto monarcas e facções lutam pelo controle não apenas do norte, mas do próprio arquipélago. Escondido dos conflitos dinásticos desse arquipélago, teremos também a Biblioteca de Logos, o conhecido Lar dos Mestres do Conhecimento. Esse refúgio tem como objetivo explorar magias e o lado sobrenatural das coisas, catalogando o conhecimento esquecido do mundo. Existem também os Lore Masters, que não tem uma segurança tão garantida, tá? Afinal, a Inquisição segue cada passo deles. Nesse universo também vai existir os povos devotos da deusa Ayas, tá? A Inquisição também vasculha essas terras em busca de bestas mágicas e magos. Mas ela tá determinada a eliminar qualquer vestígio de magia que possa existir no mundo do jogo. Como eu tinha dito sobre o mapa gigantesco do game, aqui a gente vai ter cidades, vilarejos e grandes centros com um nível incrível de vida, tá? Pelo menos é o que a equipe do jogo confirmou. Uma das coisas mais interessantes também, galera, é que ele tá sendo produzido no Unreal Engine 5 pra PC e com a intenção de também chegar na nova geração de consoles. Até porque a portabilidade de Unreal Engine 5, né, torna as coisas um tanto mais fáceis entre PC e console. Isso é muito interessante, né? Até porque, até agora, a gente não viu algo sendo produzido no Unreal Engine 5 de verdade pra chegar nos games. Quando se trata de personagens e estilo de jogabilidade aqui, você não vai controlar alguma coisa assim pré-produzida, tá, pessoal? O que eu tô querendo dizer é que o jogador vai criar o seu próprio personagem do zero com habilidades que podem ser personalizadas e você pode criar os seus próprios feitiços, poções e encantamentos, bem semelhante ali ao Skyrim. Mesmo que você escolha um personagem que não tem nada a ver com magia, você pode fazer, né, com que ele aprenda sobre isso no decorrer da gameplay. Então, digamos que o seu cavaleiro possa também aprender sobre poções e encantamentos. A ideia aqui é a liberdade de explorar os diversos caminhos de jogabilidade que o personagem pode escolher, levando isso mais próximo ali da realidade. A parte incrível de ter um mapa gigante é que a gente já pensa naquela coisa medieval familiar, né, só que aqui isso vai ser mais fundo ainda sobre o jogador ter que aprender as coisas. O mundo do jogo é repleto de bibliotecas de aprendizado, tem uma porrada de culturas diferentes e em cada canto desse arquipélago vai existir algo novo pra você aprender. Uma coisa que você precisa entender é que a jogabilidade aqui não vai ser semelhante a The New Worlds, tá, pessoal? Sim, ele vai ser jogado em terceira pessoa, mas isso aqui tá mais ali puxado pro lado de Skyrim do que de outras produções. Se esse jogo seguir a mesma mecânica de The Elder Scrolls, a gente também vai ter a câmera em primeira pessoa, tá? Aí você pode escolher se quer jogar em terceira ou primeira pessoa. Pra um mapa que promete ser um absurdo de enorme, a certeza de que o jogador vai ter formas diferentes de locomoção, tá, pessoal? No trailer teaser, eles mostram o personagem em cima de um cavalo, né, que provavelmente vai servir como montaria. Mas aí uma imagem de arte do projeto também foi mostrado ao que parece ali um dragão, tá, que talvez possa também servir de montaria. Além disso, em meio a tantas imagens divulgadas, parece que o jogo vai contar com conteúdos adultos relacionados ao que a gente vê em God of War em certas cenas ali. Eu não duvido disso, tá, galera? Até porque foi relatado, né, como a gente comentou aqui agora há pouco, que vai ter culturas diferentes no mundo do jogo. Então isso é muito possível. Enfim, pra quem é fã de jogos como The Witcher 3, Dragon Age ou até mesmo Skyrim, isso aqui pode ser uma promessa gigantesca, tá, galera? Que pode entrar na grade, né, dos jogos desse gênero. Eu, particularmente, gosto demais de mundo aberto. Mas se for pra gente ficar, assim, explorando um lugar sem vida, eu prefiro que o mapa seja menor, tá? Mas é sempre bom a gente ver novas produções chegando. E esse aqui parece bem promissor mesmo, hein? Eles disseram que tava produzindo esse jogo lá em 2019 e agora eles divulgaram uma teaser sobre. Então provavelmente a gente veja um trailer novo em breve. Lembrando que essa produção não tem vínculo nenhum com as Animax e nem com a Bethesda, tá, pessoal? É um jogo totalmente novo de um estúdio recém-criado. Se ele seguir, ou pelo menos tentar seguir, os mesmos passos de The Elder Scrolls, a gente vai ter uma diversidade incrível, não só de armas, de trajes, como também monstros e possibilidades de coisas pra fazer dentro do mapa. Eu tô bem ansioso pra mais novidades sobre isso aqui, tá? E vocês, o que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo, tá? Será que esse negócio vai virar mesmo ou será que não? Pelo menos até agora a ideia é de que o jogo é bem promissor, tá? Eu acho que essa questão de transportes, de locomoção do jogador pode envolver barcos também e outras coisas mais. Em breve a gente vai comentar mais sobre isso. Não pode esquecer também daquele like brutal no vídeo, tá? Ele fortalece muito o crescimento do canal e a divulgação dos vídeos também. Se você não é inscrito e quer ficar por dentro de tudo que eu posto aqui em primeira mão, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar logo de cara. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou! Eu vou ficando por aqui.